Depois de 17 anos no cargo de diretor de produção da Tractebel, José Carlos Calduro Minuso apresentou nessa tarde o novo responsável pelo setor, José Luiz Leidner, também atual diretor de desenvolvimento e implantação de projetos. A junção da diretoria de desenvolvimento de implantação de projetos com a de produção agora passa a ser nomeada como diretoria de geração. Natural de Porto Alegre, Minuso faz parte da história da geradora de energia, uma vez que por ali atuou mais de 40 anos e relembra com carinho os primeiros anos. Desde o momento que eu cheguei em Tubarão, que foi em 1976, e nós só tínhamos aqui 4 unidades em operação. Depois vieram mais duas unidades na década de 80 e depois mais uma outra unidade na década de 90. Então hoje nós temos 7 unidades geradoras, todas elas em operação e isso é um motivo de muito orgulho porque nós empregamos aqui diretamente com o crachá Tractebel 380 pessoas. Também gaúcho, Leidner está com uma expectativa grande em relação ao novo cargo. Nos anos 80 ele já atuou por aqui como estagiário e voltar às origens agora é um motivo de alegria para o profissional. Comecei minha vida profissional aqui com estagiário na OTLB há 30 e poucos anos atrás, em 83. Trabalhei aqui em todas as usinas, na A, na B, na C, que eu trabalhei no comissionamento, fui o gerente da área de térmicas. Fazem 7 anos e meio que eu larguei a área de produção, fui ser diretor comercial da empresa, depois diretor de implantação. E agora eu estou basicamente voltando para minhas origens e muito contente com isso. A apresentação de Leidner foi feita nesta tarde aos funcionários da Tractebel Energia no auditório do núcleo administrativo da empresa. A posse oficial será feita nesta noite na Associação dos Empregados da Tractebel em Tubarão. A questão da transição é um assunto que já vem sendo tratado já há um bom tempo, justamente para que haja uma mudança, uma transição de uma forma gradual, tranquila. Estamos sempre atentos no sentido de possibilitar que essas instalações continuem a produzir e produzam durante um bom tempo.